Uma sexta-feira que começou quente e terminou pegando fogo. Torcedor vascaíno, após fechar a contratação do volante Bruno Prachedes, avançar pela contratação do atacante Michel Santos e formalizar uma proposta pelo camisa 10 colombiano Jorge Carrascal, tivemos a informação agora há pouco na parte da noite dessa sexta-feira que o Vasco fechou a contratação de dois nomes para o restante dessa temporada. Eu falo de um atacante e falo também de um meio-campo. O atacante, no caso, é o Sebastián Ferreira Vidal, paraguaio que já trabalhou com o Ramon Reu Dias no Paraguai. Além disso, também o Vasco fechou a contratação de Paulo Lucas Santos de Paula, meio-campo brasileiro de 26 anos de idade. Os dois chegam ao Vasco da Gama, confirmado. Duas contratações fechadas com o Gigante da Colina. É claro, a gente vai trazer todas as informações nesse Boa Noite Gigante envolvendo todas essas situações de desfechos, de avanços, de negociações e de saídas. Pois além do Pedro Raul, a expectativa é que mais um nome venha a estar de saída do Vasco da Gama. Eu falo aqui do atacante Guinaldo, que deve estar sendo vendido pelo valor de 21 milhões de reais. Uma noite muito agitada, uma noite quente para o torcedor vascaíno. E a gente, é claro, vai trazer aqui a vocês todas as informações. Antes, porém, rapidinho, como eu sempre faço, quero aqui dar as boas-vindas a todos que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas. E você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha só, se você está chegando aqui e ainda não é inscrito, vem aqui embaixo. Essa palavrinha é inscrever-se, aperte nela e faça parte da nossa família. Se inscreva no nosso canal, ajude o nosso crescimento. Contamos aí com você, contamos com o seu apoio, contamos com a sua ajuda, com a sua divulgação. Deixe aí o seu like para, inclusive, ajudar no compartilhamento desse conteúdo e fazer com que mais pessoas conheçam o canal do Gigante Vasco. Que embaixo também ative o seu sininho de notificação e deixe nos comentários o que você achou desses nomes que hoje fecharam com o nosso Cruz Maltia. Tranquilo, rapaziada? Mas, vambora, né? Sem muita enrolação, gente. Fala logo de Vasco. Quero começar aqui rapidinho esse Boa Noite Gigante, primeiramente falando sobre saídas. Porque além da saída do Pedro Raul, que aconteceu nesses últimos dias, inclusive está aparecendo aí na imagem a saída do Pedro Raul, de fato, o voo que ele pegou ontem em direção ao México na madrugada, aliás, dessa sexta-feira. E além disso, também hoje pela parte da tarde, mais um nome foi oficializado em outro clube. O volante Rodrigo. Rodrigo que, nesses últimos dias, assinou uma renovação contratual com o Vasco até o final de 2025. Hoje, pela parte da tarde, foi anunciado oficialmente como novo reforço do Londrina, do Paraná. Teve uma entrevista coletiva, onde, enfim, ele foi anunciado como novo reforço para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. E, é claro, a gente deseja todas as sortes ao cria das categorias de base. Outro nome que também poderá estar de saída é o atacante Ignaldo. O Ignaldo, que não vai receber muitas oportunidades nessa temporada, pode estar de mudança para a Ucrânia. A informação que tivemos aí nessas últimas horas, inclusive através do jornalista Joel Silva, do jornal O Lance, é que o Ignaldo, nesse momento, tem uma proposta lá do futebol ucraniano. O Vasco tem em mãos uma proposta do Shakhtar Donetsk. O clube, inclusive, que veio aqui ao Brasil e já levou até um jogador do Vasco da Gama, Alex Teixeira. Alex Teixeira saiu do Vasco e foi para a Ucrânia em direção ao Shakhtar Donetsk. E, é claro, devido a essa grande visibilidade que o Vasco da Gama tem no cenário do futebol mundial, o Shakhtar Donetsk hoje se interessou pela contratação desse jogador, mesmo não sendo utilizado pelo Vasco da Gama nessa temporada. O clube tarian, ucraniano, nesse momento, está disposto a pagar 4 milhões de euros, trazendo para a nossa moeda 21 milhões e 300 mil reais pela compra desse jovem jogador. Lucas, o que você acha? Vende. Para mim, vende o Ignaldo, sem pestanejar. 21 milhões e 300 mil reais é grana. É dinheiro, um dinheiro importante para os cofres do Vasco, um dinheiro importante para investir nessa janela de transferências, um dinheiro importante para pagar dívidas. Acho que 21 milhões e 300 mil é um dinheiro importante, sim, para o Vasco nesse atual momento. É uma grana que viria para ajudar muito o Cruz Montilho nessa janela de transferências. O Vasco tem a proposta em mãos. Ainda não temos informação qual atitude o gigante da colheira irá tomar no mercado, mas a expectativa é que, nesses próximos dias, as coisas vêm avançar ainda mais e o desejo se intensifique. O certo é, o Vasco tem essa proposta em mãos hoje, pelo atacante de apenas 19 anos de idade. Além disso, outras informações. Antes de entrarmos no assunto sobre nomes fechados, vou falar aqui sobre negociações. Praxedes, fechado, 21 anos de idade. Antes de falarmos sobre esses dois outros nomes, é claro, né? Falarmos sobre o Paulo e falar também sobre o Sebastião Ferreira. Praxedes está fechado com o Vasco da Gama. Desembarca no Rio de Janeiro na madrugada desse sábado. A expectativa é que, nas próximas horas, inclusive, já que esse vídeo está sendo a sexta-feira à noite, eles chegam na cidade de Carioca pra realizar exames médicos, assinar contrato e já se apresentar a um novo elenco do Vasco nesse sábado pela manhã. Sendo um contrato de empréstimo até o meio do ano que vem, com possibilidade de compra ainda no final do contrato. Tá uma opção de compra, valores não foram divulgados, mas o Vasco tem essa possibilidade de querer a permanência do atleta. Um nome muito pedido, inclusive, pelo técnico argentino Ramon Arreo Dias, que conversou com o atleta nesse último sábado após a partida entre Red Bull Bragantino e Botafogo no estádio Newton Santos. Ramon Dias fez questão de sentar e conversar com o jogador, tendo o desejo da contratação do atleta. Então, confirmado praxer dizer um reforço do Vasco. Outros nomes hoje que negociam. Dois nomes aí, inclusive sul-americanos, um uruguaio e um colombiano. Fala de Michel Santos, camisa 9, Jorge Carrascal, o camisa 10. Quais são as situações? Em relação a Michel Santos, praticamente tudo certo, praticamente tudo alinhado. Vasco chegou a uma definição importante sobre valores e avançou nessas últimas horas com relação às negociações. Se aproxima aí do acordo pela contratação do atacante de 30 anos, que hoje é o grande artilheiro do Tadieres. O presidente do Tadieres, Andrés Fassi, nessas últimas horas, deixou bem claro que outros clubes também interessados na contratação do atleta, mas nesse momento o jogador prefere vestir a camisa do gigante da colina. Valores em si ainda não foram muito divulgados. A informação que temos é que o Tadieres pede 4,5 milhões de euros pela venda do jogador. Algo em torno dos 23 a 24 milhões de reais. E o atleta pede um salário bastante alto, o que acaba afastando nas tratativas. Mas ainda não é um nome impossível. Informação que temos, inclusive, para adiantar também a vocês esse lado. Hoje, o presidente do Tadieres, Andrés Fassi, deixou bem claro que prometeu ao atacante uruguaio que vai o liberar nessas janelas transferências com uma venda. Então, dependendo da forma com que o Vasco agir, realmente Michel Santos será um reforço do Vasco. Gosta muito do Ramon, gosta do técnico argentino, tem o desejo de trabalhar com o treinador. Ele é um trufe importante nas negociações e a expectativa é que isso avance nas próximas horas desse sábado. Outro nome, Jorge Carrascal. Proposta já está na mesa do atleta. O Vasco já se alinhou, inclusive, com relação a tempo de contrato de salário com esse jogador. Um tempo de contrato de 4 anos e um salário que ainda não teve números divulgados. O que temos informação sobre números é com relação à proposta oferecida do Vasco da Gama ao seu clube. No caso, o CSKA Moscou da Rússia. O Vasco ofereceu ao clube russo 4 milhões e meio de euros, algo em torno dos 23 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do jogador. Expectativa é que nessas próximas horas as negociações andem. Um nome que interessa muito ao Vasco da Gama. De fato, esse camisa 10 que o Vasco busca no mercado do futebol sul-americano. Nome forte, um nome importante, um nome que muda o nível do elenco. E para finalizar o vídeo, rapaziada, a gente, é claro, vai trazer mais detalhes amanhã no Acorda Vascão. É um plantão aqui urgente a vocês falar sobre dois nomes hoje que estão fechados com o Vasco da Gama e tivemos informações nessas últimas horas. Paulo Lucas Santos de Paula, um meio campo ofensivo que vestiu nessa última temporada a camisa de um clube do futebol árabe. O Al-Fayá Clube foi o último clube no qual Paulo Lucas Santos de Paula vestiu a camisa no ano de 2023. Qual foi a informação que tivemos nessa noite que pegou, é claro, o torcedor vascaíno de surpresa? O jornalista Vene Casagrande trouxe nessas últimas horas a informação de que o Vasco já se acertou com o Al-Shabaab, clube que detém os direitos econômicos do atleta e que o emprestou, inclusive, ao Al-Fayali. A informação que tivemos é que o Vasco já acertou a contratação do atleta, de acordo com a apuração do Vene, já está fechado nessas últimas horas. E ainda de acordo com fontes aí ligadas ao jogador, o Vasco fez uma proposta de compra ao Al-Shabaab para ter Paulinho. Os árabes aceitaram e o Meia vai assinar um vínculo contratual com o Vasco até dezembro de 2025. Paulinho, para quem não conhece, tem 26 anos de idade e além, é claro, do Al-Fayá, que foi o seu último clube, tem passagens por Boa Vista de Portugal, Sporting também de Portugal e é um cria das categorias de base do Fluminense. Veste a camisa do Vasco da Gama, é um meio campo ofensivo, não vem para ser esse camisa 10. O Vasco busca para a camisa 10 o Jorge Carrascal, mas vem para ser o nome para compor o sistema de meio de campo. Outro nome que também está fechado com o Vasco da Gama confirmado é Carlos Sebastião Ferreira Vidal, paraguaio de 25 anos de idade e que já trabalhou, inclusive, com Ramon Angel Dias. Seu último clube foi o Houston United da MLS, mas o Vasco fechou a contratação do jogador. Além, é claro, né? Eu falei que ele trabalhou, perdão, com o Ramon Dias no Libertá. Afasso Merrata trabalhou com o Ramon Dias na seleção do Paraguai, no período que o Ramon Dias esteve à frente da seleção paraguaia. Além do Houston, o Dinamo tem passagens também para o Libertá do Paraguai, onde foi o grande destaque com 44 partidas, 18 gols e 3 assistências. E no ano de 2020, onde teve 39 jogos, 20 gols e 7 assistências. Jogador de Olimpia, jogador de Sul-Americano Sub-20, jogador de Copa América, jogador de seleção que chega aí para ser esse centroavante do gigante da colina. O Vasco ainda busca um outro nome para a camisa 9. Esse nome tende sim a ser Michel Santos. Certo é, mas sexta-feira, torcedor que começou quente e terminou pegando fogo. Amanhã, 7 horas da manhã, marque a sua agenda e volte aqui para a gente trazer mais detalhes sobre tudo o que está acontecendo no nosso gigante da colina. Muitas novidades, muitas informações. Um boa noite, gigante quente, movimentado e com nomes fechados, confirmado. O Vasco se movimentou e o Vasco reforçou para Xedes, Sebastián, Ferreira, Vidal e Paulo, Lucas, Santos e Paula. São os três reforços que assinaram um vínculo contratual com o Vasco. Aliás, acertaram com o Vasco e irão assinar um vínculo contratual nessas próximas horas. Gostou dos nomes, torcedor? Deixe a sua opinião nos comentários. A gente fica por aqui. Esse foi o último vídeo. Se inscrevam, compartilhem. E como sempre falamos, saudações vascaínas. É porque é o meu Vasco, é o meu único amor, Tareta é meu Vasco, Tareta é meu Vasco.